Pega a alma de strama! Eu vou morrer! Osado, osado! Ah mano, que leg é esse velho? Mano, se eu morro para esse leg a gente tá, né? Agora eu tô sem HP, velho! Tô com um kit aqui, se Deus quiser! Porra, sem HP vai ser ossada, velho! Vou rir pra caralho, mano! Acabou bala! Hum! Graças a pouco é bobagem, né mano? E o cara não morre, tá ligado? Pô do céu! Que meteu o Johnson! Dá uma arma, pô! Pra me trocar com o cara aqui, ô bosta! Ah mano, vai tomar no rabo desse jogo, velho! Tchau! 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 E aí! Se matar uma louca na partida 500 estrelas, eu tenho uma proposta para ele. Aí tu me fode, hein, mano. Parece que eu não escuto os caras, velho. Caralho. Opa. Meu Deus, eu nem fudei ele que eu errei. Isso, como é que o tiro não pegou nesse cara? Tá bom, viu, mano. Tentarei. Caralho, eu não tiro nenhum pegou nesse moleque, mano. Como isso, brother? Olha que tinha uma louca ali, ó. Hum, como é que não foi, boné? Joguinho, filho, uma égua. Isso, deitou bem, irmão. Cura aí, cura aí. Cura aí, pô. Cura aí que tá safe. Tá safe do Brave. O cara quer alguma coisa, mano. O cara quer. O cara quer, mano. Dropa tudo, dropa tudo. Dropa tudo, dropa tudo. Dropa tudo, dropa tudo, dropa tudo. Pelo amor de Deus, dropa tudo. Vem aqui pra dentro. Vem aqui pra dentro, vem aqui pra dentro. O que que tu quer, neném? Tu quer ir no soco? Meu Deus, mano. Se eu perder pra tu no soco... Pera aí, deixa eu matar esse cara aqui. Matei, matei. Nossa, mano. Foi quase, brother. Tu quer ir no soco, mano? Bora. Porra aí é foda, hein, mano. Pode vir, então. Ó, o pau quebraram pra... Eita, boa! Eita, boa! Eita, boa! Tu já foi. Tu já foi de lobby e nem tá sabendo, hein, mano. Tu já foi de lobby e nem sabe, hein, mano. Tu já foi pra caramba de lobby. É verdade. Tamo junto, mano. Mano, como é que não foi a HS essa bala, velho? Ele vai se curar, ele vai achar que tacou, velho. Isso, isso. Vai se curar, vai. Vai se curar isso, neném. Não, segura paradinho e vai. Ah, merda. Segura paradinho, neném. Tomou outro, ó. Tomou de outro ainda, ó. Rapaz, coitado, esse moleque foi... De todos os lados ele tomou, mano. Coitado, velho. Mano, moleque, conseguiu. Conseguiu, não. Mano, o moleque deu aquele pinote e voltou ainda em pé, mano. Como assim, velho? Pena que o sprayzinho entrou do jeito nele, mano. Não teve como. Olha isso, mano. Olha que sorte que esse moleque tem, brother. Ah, como que não foi a HS? Ah, mas esses caras estão com muita sorte, velho. Eles estão andando na hora, brother. Ah, ele pegou um cara ainda. Olha isso, mano. Safado, velho. Ele pegou um maluco ainda. Pegou uma kill ainda, velho. Ih, volta, 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 ó. Ai. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mão desse cara aqui, mano. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. GG, rapaziada. Tamo junto, mano. Au! Uh! Playzinha gostosa, hein, mano? Playzinha gostosa, playzinha sofrida. Deixa o like na live aí, mano. Segue nós no YouTube, no Instagram. Tamo no The Junto, mano. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.